Quem dorme à noite comigo Quem dorme à noite comigo É meu segredo, é meu segredo Mas se insistirem, lhes digo Mas se insistirem, lhes digo O medo mora comigo O medo mora comigo Mas só o medo Mas só o medo E cedo porque me embala E cedo porque me embala Não vai e vem da solidão É com silêncio que fala É com silêncio que fala E nos perturba a razão E nos perturba a razão Grita quem pode salvar-me Grita quem pode salvar-me Do que está dentro de mim Gostava até de matar-me Gostava até de matar-me Mas eu sei que ela descreve A pé da ponte do fim A pé da ponte do fim Gostava até de matar-me Gostava até de matar-me E nos perturba a razão E nos perturba a razão E nos perturba a razão Obrigado.